Oi, tudo bem pessoal? Hoje a gente vai fazer nosso primeiro favorito, a gente vai fazer então favoritos de setembro com alguns produtos que a gente separou, então cada um vai falar de uma vez e no final do vídeo tem algumas notificações Então eu vou começar Eu ganhei na Beauty Fair, depois de vocês procurarem o vídeo aqui no canal, um kit da InnoArca, o novo produto deles que é o BB Cream para cabelo, super inusitado, ele é 9 em 1 depois eu coloco no post, porque eu não lembro as novas coisas que ele é, que é muita coisa E eu amei, eu já acabei com o shampoo e condicionador, mas eu ainda estou usando o Levin, a máscara e o óleo E ele é muito bom, gente, quando você vai enxaguar ele, você já sente a textura do seu cabelo, ele é ótimo Agora não vai dar jeito, eu vou ter que comprar um shampoo e condicionador para mim, porque eu simplesmente amei E lembrando aqui, estou fazendo um sorteio do Levin, o grandão, na página no Facebook com alguns outros produtinhos Vai ser mais dia 5, já domingo, então corram por quem ainda tem, porém até domingo vocês ainda podem se cadastrar lá E agora eu gosto, acho que tem um outro Um outro aqui também é o Lação de Limpeza de Manteiga de Cucu Açú da InnoArca É muito bom, ele limpa super bem a pele, eu gostei bastante dele e é muito, muito, muito bom, eu aprovo E gente, eu estou botando esse adolescente que eu estou tendo espinhas de novo, então ele é bom, eu estou gostando dele E como eu também estou trazendo a ser adolescente que eu estava me dando essa espinha, é ótimo para você fazer tirado Muito lindo Vamos ver o que eu vou mostrar Agora eu vou mostrar um outro da Beauty Fair Que eu estou em love, estou usando todos os dias, acho que ele vai acabar love Eu estou roubando dela É esse blush da Marchetti Marchetti, eu não sei E ele é o 10, é o Terracota A moça disse que não vai dar para vender, só para as blogueiras Fiquem com inveja porque ele é lindo Ainda bem que a gente é blogueira É, gente, sério, ele tem 3 tonalidades e você mistura as 3 e ele fica numa cor muito linda Eu até esperava para perceber, mas eu passei um pouquinho dele nos meus bochechos Ele é muito lindo, eu estou usando ele todos os dias, eu espero que ele dure, porque... Eu não sei se vou me ver mais no meu livro Um ano também, a gente veio nessa amostrinha aqui no encontro de blogueira, mas eu já tinha o maior dele Ele é muito, muito, muito bom É da Nina Rich É muito, é uma delícia, uma delícia, uma delícia Na amostrinha da minha mãe, só que eu roubei dela E a minha tia, ela falou para mim que ela vai trazer o pink, que é o novo E o rosinha também para mim E eu estou muito apaixonada, sério, muito, muito bom Ai gente, é difícil você escolher qual é o melhor Por isso a gente tem todos os dois Sim, e agora tem um novo que chama... La Sensation Ah, ele é pink com dourado Ele é muito lindo Ele também é muito bom Muito bom Gente, é muito chuchuco Eu estou apaixonada Eu não quero usar ele para vender Para não tirar a corzinha dele, porque é muito lindo Ele é muito chuchuco Ele é muito chuchuco Muito chuchuco Tá, agora que eu vou mostrar Já faz tempo que eu tenho ele, que é a máscara de cílios da Maybelline É 1x1 Essa minha é marrom E ela não é água d'água E assim, eu tenho lá aqui faz muito tempo, só que na verdade eu usava muito pouco ela Eu sempre usava a decolossal, a amarela A amarela, que é a prova d'água que não sai nem pela morte Ela não sai nunca Sério, acho que eu coloco na segunda Na outra segunda eu ainda estou com ela, não é possível E ela está usando muito ela Só que ela, eu coloquei ela hoje, então ela deixa os cílios tipo tchá E aí, de manhã quando eu vou trabalhar eu passo Só que fica uma coisa que eu acho um pouco pesada Então eu estou usando essa, como ela é marrom, ela é super natural E ela aumenta os cílios, então eu estou amando ela de novo Eu já amei ela e eu esqueci de tomar ela de novo A Ana já tem cílios de boneca quando ela passa daqui para a minha filha É perfeito, é muito, muito, muito bom os cílios dela Um outro é uma hidrata tão profunda, uma máscara de hidratamento da Skaff É muito bom, deixa o cabelo super, mega macio e devolve o brilho do cabelo Pena que eu não peguei meu cabelo depois que eu usei, mas ficou muito lindo meu cabelo Sério, por exemplo Exato Ficou mais bonita que ele já é E para o último, o que está na minha boca Gente, eu estou amando Eu queria muito antes um batomzinho Mais para o inverno Eu sei que a gente não está mais no inverno Mas vamos para o inverno E ele é lindo, ele é o vinho zero um Da linha da aquarela da Natura Então é esse daqui Gente, ele é maravilhoso Sério, eu amo ele Eu estou passando ele muito para trabalhar Pelo menos que seja de manhã Ele é lindo, ele é muito lindo, sério Sério, eu passo a ele tipo assim, mirando o espelho Tipo, meu Deus, eu sou muito sério Eu sou demais Eu sou gata Então, gente, ele é maravilhoso Eu estou amando muito ele E também que ele é som de inverno Mas ele também fica muito bonito num look de verão Sim Ou seja, ele combina com tudo Ele é muito lindo Todas as estações E ele não é tão escuro, mas também não é tão chamativo Ele é muito lindo Eu adoro ele também Amei Eu não quero te ver nunca E um outro também é um lindo batom É da Dylos Que a gente ganhou da Dani Estão ali cosméticos Um beijo, obrigada Ele é rosa Que também eu faço na minha boca A gente quis passar para poder mostrar para vocês Que é o My Dreams 16 da Dylos Ele é um batom mate Ele é muito, muito lindo E a cobertura dele é super, super, super boa Eu passei uma camada na minha boca Ficou assim já Ficou muito, muito, muito bom E eu não sei passar batom, mas ficou bonito Sim, ele é muito bonito E foi o Dani que entregou uns presentinhos aqui para a gente E falando isso, a gente já tem outro vídeo do Dani Do Encontro de Blogueiras Que eu amei Eu também Quero que tenha outro logo Porque foi muito legal Por favor A gente quer Então é isso Foi nosso primeiro favorito A gente vai tentar fazer todo o começo de mês Eu acho que é isso Se vocês gostaram do vídeo, cliquem muito E gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do blog Comente Comente Se vocês tem dicas, críticas, elogios Escrevam tudo aqui embaixo Comentarem Isso Se inscrevam no canal Não se esqueçam de inscrever para sempre receber vídeos novos Tem like Sim Compartirem no Facebook Cuidem a nossa página Eu vou deixar aqui embaixo para vocês Olhem o post no blog Porque tem muita coisa legal também aqui embaixo Sim Que é super fácil É www.blogminutodabeleza.com.br Muito fácil Entra lá Segue o blog E é isso Desde já Muito obrigada por assistirem o vídeo Fiquem ligados que tem muita mais vontade Tchauzinho